Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e hoje partidinha aqui de Leopardi E meus queridos, sabe aquela partida que tudo dá certo e que parece que não é o jogo que você joga todos os dias? Então, essa é uma dessas partidas É aquela partida que o RNG parece que está a seu favor, que seu time joga bem jogado E foi engraçado que nesse dia eu estava com uma sequência de derrotas muito grande nas ranqueadas Eu perdia um, ganhava outro, perdia um, ganhava outro, perdia dois, ganhava um E por aí estava seguindo e o que aconteceu? Começou uma sequência de vitória e essa foi uma das partidas Primeiro tiro, olha só esse tiro Cara, a bala parece que chegou aonde eu mirei antes mesmo de eu apertar o botão Resumindo, o tiro foi limpo, limpo, limpo E por que eu falo da ajuda do RNG? Mais uma vez, olha lá o que vai acontecer com esse betchat Titio esperou, não deu esse tiro Viu que levou a treca ali E o segundo tirinho indo aonde foi mirado E agora mais esse tiro Falando em velocidade de disparo, a munição do Leopard é excepcionalmente rápida Então para tu sniper com essa munição é simplesmente uma delícia E Titio sim, está utilizando o Gold ranqueada A melhor coisa que você tem que fazer é utilizar aquilo que tem mais penetração E é aquilo que pode garantir teu damage Porque um tirinho ou dois a mais podem fazer toda a diferença Lembra que Titio falou a respeito do RNG ao meu favor? Dá uma olhadinha nessa supercomp Aqui Titio foi trollado aí por aquelas pedrinhas imaginárias e transparentes que tem E terminei acertando na parede Essa posição é meio complicada porque muitas vezes é penalizado pela artilharia O que não foi o caso dessa vez Titio conseguiu ficar tranquilão aí Sem estar tomando tiro das artilharias Vem pra cá, dão uma olhadinha na moita Essa moita, pra quem não sabe, você derruba essa árvore aí Você consegue sim, se eu tenho que tiver alguma camuflagem Ficar aí sem ser explotado por trás dela É claro, se você não atirar Se você atirar, você vai ser explotado E eu fico aqui pelo meio Afinal de contas, o Leopard não tem blindagem Você tem que jogar assim no erro dos seus inimigos E ir aproveitando as oportunidades Que é aquilo que Titio sempre fala Quem ganha nesse jogo Não é quem só acerta E sim quem aproveita o erro dos outros Porque muitas vezes você vai errar Se o teu inimigo não aproveitar, excelente Agora, se ele aproveitar Você vai estar igual a ele Enfim, vamos lá Tirindo a super conca Super conca angulando super mal por ali E, cara, olha só que maravilha Olha só esse incêndio que Titio vai colocar aqui Meu amigo, é muito dano Esse cara queimou 752 E é por isso que eu falei Esse game Foi o game que Titio falou Porra, tá tudo dando muito certo É uma coisa de errado Vocês lembram que eu falo que O World of Tanks é uma roleta É um cassino É um jogo que você Muitas vezes a sorte tá com você E muitas vezes a sorte não tá com você E a outra coisa que eu costumo dizer É, se tá ganhando, continua até a hora que você puder Nessa sequência de vitória Eu consegui pegar ali a pontuação Da segunda divisão Né Das ranqueadas E eu só fui dormir mesmo Porque já tinha ultrapassado duas da manhã Então eu falei Porra, eu tenho que dormir Por mais que eu queira ficar E já ia também encerrar o horário Mas já tava quase Já era quase duas horas da manhã E você vê aí Leopard Outra vítima Tomou dois tirinhos ali Ele poderia ter ido pra frente E eu não teria acertado o segundo disparo dele O que ele fez? Ele deu ré Subiu no terreno E me deu chance de disparo Levei meu primeiro tiro de artilharia E ainda assim Continuo por aqui O nosso time tá comendo o time inimigo Não tem muito o que o time inimigo fazer Os pesados ficam sempre brigando por ali Agora eu já sei Que é dois e meia um Tá por ali Marquei E Esse mapa Eu não sei se eu Se eu Na verdade eu não falei Eu não sei se vocês repararam Mas Os aliados estavam Espotando a artilharia Dizendo onde a artilharia tava Quando levava tiro Ou seja Foi um time que tava muito bem focado Pra ganhar E um time que Porra Foi show de bola Nessa partidinha Você vê aí Já tô com 4191 de dano Um dano bem aceitável E A partida Vai seguindo Eu tô por aqui Com 4191 Tá tudo dando certo Pra mim E eu falo Porra Eu vou seguir em frente Agora que eu sei Onde é que tem essa BC Então Eu sei que é 261 Tá ali do outro lado Eu sei que tem um leopardo Por ali Eu falei Porra Eu vou mais ou menos pra cá E pode ser que eu consiga Fazer mais um damage Zinho E Vamos seguindo em frente Aí tomo Esse tirambaço do leopardo Sou espotado Que não é uma coisa boa Tem o E50M Por ali Por sinal Titio tem feito Algumas partidinhas O G50M É um bom tanque Tá E Perguntaram até pra mim No canal O que que achava Eu acho que depende Muito do player Tá Você tem que tomar Bastante cuidado Quando você vai falar Que o tanque é bom O tanque é ruim Porque pode ser bom pra mim Pode não ser pra outra pessoa É um tanque sim Com a silhueta bem alta E Olha só Lembra que o tio Falou que Tudo tava dando certo Até agora Olha só O que que vai acontecer Lembra do foguinho Que eu botei na cônca Tudo na vida Tem um preço E o RNG Falou Agora Chegou a hora De você pagar o seu E foi Justamente Isso que aconteceu Pessoal Essa partida Foi excepcional Espero que vocês tenham curtido Se curtiram Não esqueça De deixar seu like Vou ficando por aqui Um grande abraço Pra vocês E até mais